Vem aqui, vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, cadê meu beijinho matinal? Cadê meu beijinho matinal? Beijinho matinal. Ah, ela saiu pra... Vem. Vem aqui. Mata. O que é isso? Nada como viajar sozinho, gente Olha isso E aí As Aventuras de Pedro Andrade Vou lançar um livro Tintin Brasileiro Tintin Brasileiro Essa ela é um cristal O cristal de rocha é uma pedra de purificação de energias Ela pega e limpa toda a energia negativa Incluindo a nossa Quando a gente está mais para baixo, mais triste Transformando em energia positiva E ela também ajuda ao alinhamento dos nossos chakras Quando usado na meditação Trazendo calma, tranquilidade Essa pedra vem da hora Essa daqui Ela é uma ágata A ágata é uma pedra de autoconfiança Coragem e boa sorte E essa é uma pedra da lua Uma pedra de calma, tranquilidade E ela também é voltada à renovação dos ciclos De começar coisas novas Uma pedra de renovação É gente, acho que essa aqui eu estou precisando Boa sorte Será a escolhida Vamos ver se funciona Depois eu vou cobrar, tá bom? Olha aí, pode cobrar A vida vem em contas como o mar Quando o mundo tem que viver Quando o mundo sempre não é Igual ao que a gente vive Quando o mundo tem que viver Muda o tempo todo Não adianta fugir Muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora A vida vai levar um tempo Pra tentar o que que eu tenho Talvez seja assim O carro sempre é o que pra mim Muita leva uma cara Pra gente poder Tá avisada Mas o caminho é a humanidade O caminho é a humanidade O caminho é a humanidade A humanidade Você me for Não adianta fugir A vida do ar Sa invadindo Pode curar A humanidade Nossa senhora passou no piscar de olhos Deu tanto E o prato de coago com o vento Não sente Minha vida está com gelado Desde a última vez que vivi Só me interessa voltar ao ponto Aniversariante E acessório Estamos para aqui Manobra para mim Estamos para aqui Manobra para mim